Olá, todo mundo! Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Welcome to our English class number 20. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 20. E esta aula, ela foi elaborada especialmente para vocês, alunos do ano ano, ok? E vamos falar o que hoje? Vamos falar sobre infographics. Então, hoje nós vamos relembrar como utilizar o ING para formar o gerúndio em inglês, ok? Mas, antes de qualquer coisa, what are we going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Qual será o foco da nossa aula? Vamos aprender a produzir textos multimodais, os infográficos, com temáticas globais e transversais que revelem o posicionamento crítico do estudante. Vamos também explorar ambientes digitais para a construção do repertório lexical, ou seja, do conjunto de palavras da língua inglesa, como jogos, filmes, vídeos, entre outras práticas e ambientes. Ok, let's go! Comece organizando o caderno de inglês. Escrevam o cabeçalho, identifiquem skill, o nome da escola onde você estuda, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, and teacher, o nome do seu professor ou sua professora de inglês. Abaixo do cabeçalho, especifique o tema, o tema de nossa aula. Infographics, remember the ing form gerúndio, os infográficos, e nós vamos relembrar como formar o gerúndio em inglês. É importante também seguir essas tips, essas dicas de organização do caderno. Class exercise para atividades de classe, homework para atividades de casa, e doubts, aquelas dúvidas que surgem durante a aula, que é muito natural do processo de aprendizagem, mas você não pode deixar de tirar as dúvidas com o seu professor ou sua professora de inglês. Ok? So, let's go! Olhe as perguntas que vão direcionar o nosso encontro de hoje. Anote-as em seu caderno e responda-as de acordo com seus conhecimentos. Let's go! Eu quero que vocês observem esse texto que está espelhado na tela. O que é que nós podemos visualizar? Nós podemos visualizar pequenos textos, pequenos períodos em inglês, que a gente chama de linguagem verbal, e nós podemos também visualizar imagens coloridas, formas, que nós chamamos de linguagem não verbal. Mas antes de compreendermos esse texto, vamos praticar um pouco o nosso inglês. Ok? Just a moment, please, students. Lembrando que sempre nós damos para vocês aquela dica da ferramenta Google Tradutor. Ela é uma excelente ferramenta para você praticar a sua habilidade de entender um idioma. Então, vamos fazer isso agora juntos? Observem que eu coloquei aqui para vocês as frases que estavam naquele texto que eu mostrei inicialmente. Listen, please. Vamos ouvir? Helping to reduce materials usage in disposable Hygente products Supporting to reduce materials usage in disposable Hygente products Being an active part of discussion for enchanting the performance Of flexible packaging in a circular econo Developing adhesives for customized packaging To reduce packaging material consumption And carbon footprint enhancing the quality of recyclable material Thanks to wash-off labels Thanks to wash-off labels minimizing energy consumption In buildings connecting what matters Listen again, vamos fazer novamente Let's go Let's go Helping to reduce materials usage in disposable Hygente products Supporting to reduce materials usage in disposable Hygente products It's being an active part of discussion for enchanting the performance Of flexible packaging in a circular econo Developing adhesives for customized packaging To reduce packaging material consumption And carbon footprint enhancing the quality of recyclable material Thanks to wash-off labels minimizing energy consumption In buildings connecting what matters Importante que vocês repitam esse exercício Várias vezes para praticar a sua habilidade de entender Alguém se expressando em inglês Ok? Então assim, esse infográfico, né? De um modo geral, se nós observarmos Ele está relacionado a uma temática Que é o meio ambiente E foi um infográfico produzido por um comitê de sustentabilidade E qual é a mensagem, né? Qual é a mensagem fazendo assim uma leitura geral do texto Que ele nos transmite Ele faz um apelo Para redução no uso de produtos descartáveis Inclusive sugerindo ações que podem minimizar Os efeitos negativos do consumismo no meio ambiente Quanto mais a sociedade consumir produtos com embalagens descartáveis Mais poluirá o meio ambiente Ok? Então esse tipo de texto A gente chama de infográfico Ou em português, infográfico O que é um infográfico? Então vamos ler comigo este conceito em inglês Então um infográfico Na verdade, na verdade É uma representação visual Uma informação Ou informações Que de certa forma Apresentam alguma coisa De uma maneira mais objetiva E de uma forma compreensiva para o leitor E o infográfico Ele faz uso de alguns aspectos Ele apresenta algumas características Que são típicas desse gênero textual E eu pergunto para vocês então What can you find on infographics? O que é que nós podemos encontrar nos infográficos, né? Na verdade, quais os aspectos que o caracteriza? Short sentences É importante que ao produzir um infográfico A gente utilize frases curtas objetivas Numbers, números and percentage e porcentagens Writing, textos, images and colors Textos escritos, imagens e cores Como nós vimos anteriormente Title, título and summary e sumário Ok? Ou seja, um resumo das ideias English grammar Então hoje, na nossa aula de gramática Como eu disse logo no início da aula Nós vamos relembrar O uso do ING Para formar o gerúndio E eu trago para vocês aqui O uso do gerúndio no infográfico Que nós acabamos de conhecer Vejam que todas as frases do infográfico Começam com palavras que terminam em I and G I and G Ou seja, ING Então nós colocamos o verbo na sua forma normal E logo depois acrescentamos o ING É claro que existe algumas regrinhas Que nós teremos que obedecer Para fazer isso Que nós iremos ver logo, logo mais Então aqui, minimize 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 Energy consumption and builds Então minimize o consumo de energia Nos edifícios Helping to reduce Materials E usage In disposable Engine products Ajude a reduzir o uso de produtos De higiene Descartáveis Então nós vimos aqui O uso do gerúndio No gênero infográfico Ok? Let's go E a pergunta agora é a seguinte Como formar o gerúndio? Quais são as regras gramaticais Que eu devo seguir? Let's go Então em primeira mão O infinitivo Nós já sabemos que é a forma original do verbo E pode vir com o to Ou sem ele Então observem aqui o exemplo It's good to swim É bom nadar Nós utilizamos aqui o verbo Na forma infinitiva Com to E como seria então A aplicação do gerúndio? O gerúndio é caracterizado Pela terminação ING Como já sabemos Mas observem que neste caso aqui Swing Ele é um verbo substantivado O que é isso? Nós estamos utilizando o verbo Na condição de substantivo E não de verbo Porque aqui Nós não utilizamos o verbo nadar Swing Para expressar uma ação Que alguém está praticando Então observem o exemplo Swing Is an excellent sport Nadar Nadar É um esporte Assalente Apesar de nós utilizarmos o verbo nadar Neste caso O verbo nadar Ele é o sujeito da oração Então por isso Que nós Nós dizemos que o verbo aqui está substantivado Ok? Let's go Então vamos explorar um pouco mais Esse universo de regras Que nos orientam Na aplicação do gerúndio Então quando utilizar o gerúndio Vejam aqui mais uma dica Após os verbos go Que é o verbo ir Come Que é o verbo vir Indicando a atividade física He went Swim In the morning Ele foi nadar Pela manhã Vejam que went É o passado do verbo go Swim Ele foi nadar Então nessas situações Quando nós utilizarmos o verbo go And come Indicando a atividade física Então nós devemos utilizar O verbo que indica a ação Que a gente quer expressar Neste caso swim No gerúndio Acrescentando ing Let's go Um pouquinho mais de regra para vocês Após as preposições Nós também devemos utilizar O verbo na forma gerúndio She ran to school without stopping Ele correu para a escola sem parar Run é o passado do verbo correr Ok? Então vejam que nós temos aqui a preposição Without Sem Logo depois o verbo deve ser aplicado no gerúndio Next one We aren't tired of eating pizza Nós não estamos cansados de comer pizza Então a preposição aqui é Of Logo depois o verbo comer E a terminação ing Ok, students? Então após as preposições Também devemos utilizar Os verbos no gerúndio Next one Próximo Após alguns verbos E aqueles que expressam gosto e desgosto Então já existe alguns verbos específicos Da língua inglesa Que é Obrigatório o uso do gerúndio E também aqueles que expressam Coisas que você gosta Coisas que você desgosta Vamos ver aqui Vamos conferir comigo nesta tabela Let's go Admit Admitir Deny Negar Enjoy Aproveitar Vejam que eu destaquei de vermelho Os verbos que expressam gosto e desgosto Excuse Desculpar Keep Guardar Avoid Evitar Finish Terminar Like Or dislike Gostar Ou desgostar Prefer Preferir Stop Parar Observem aqui alguns exemplos Com alguns desses verbos She enjoy Teaching In different school Então ela Gosta, né? Ela aproveita O ensino A prática de ensinar Em diferentes escolas Então pessoas supersticiosas O que é que acontece com elas? Evitam andar Embaixo das escadas Ok, students? So Trago para vocês aqui Uma interrogação Que nós vamos agora Sanar Vamos tirar essa dúvida Porque na verdade Existem algumas palavras do inglês Que terminam com ing Mas não está no gerôndio Elas não estão na forma gerôndio Como então nós vamos aprender a diferenciar? Aí trago para vocês aqui alguns exemplos Observem este primeiro exemplo They are planning on arriving at midday Eles estão planejando chegar ao meio-dia Vejam que nós temos duas palavras que terminam em ing Mas no primeiro caso Nós temos o present continuous tense O tempo presente continuous E como então eu vou conseguir diferenciar o present continuous do gerúndio? Observe a estrutura do present continuous Antes do verbo principal Com a terminação ing Você tem o verbo to be Ok? Então é assim que você vai conseguir diferenciar Neste caso aqui de arriving Vejam que antes nós temos uma preposição Por isso é importante que você utilize aqui Seguindo a gramática da língua inglesa Este verbo deve ficar na forma com o gerúndio Ok, students? Vejam que aqui também nós temos outra situação De um verbo que termina com ing Mas neste caso O going to Ele é um auxiliar que indica o futuro da língua inglesa Um dos futuros, né? Porque nós temos duas possibilidades De formar o futuro em inglês They are going to arrive at midday Eles vão chegar ao meio dia Então como diferenciar? Saber que isso aqui não é gerúndio Mas Filtro e going to Justamente porque Qual é a estrutura desse tempo verbal? Primeiro o verbo to be Depois o going to Para depois utilizarmos o verbo principal Na sua forma normal Neste caso Arrive Ok? Vamos ver mais uma situação Que eu já coloquei no início da aula Mas vou repetir Trago aqui para vocês um trecho Do infográfico Que deu início ao nosso encontro de hoje Observem que ele começa com o verbo no gerúndio Ok, students? Observem Developing Desenvolvimento Neste caso aqui Desenvolvimento de adesivos Para embalagens personalizadas Então eu quero que vocês Observem o uso desta palavra Packing Embalagens Então aqui Packing Não é o verbo embalar Mas o substantivo embalagens E o que é que vai te ajudar a compreender isso? O contexto no qual a palavra está inserida Ok, students? Então se apropriem disso aí Não vamos confundir o gerúndio Com o present continuous E nem com o futuro Going to Ok? Let's go! Agora nós vamos fazer uma atividade interativa Online activity Justamente para a gente praticar um pouco mais O uso desta forma verbal Just a moment please, students Só um minutinho, por favor Lembrando Que essas atividades interativas Nós sempre disponibilizamos o link Lá no canal da Seduc no Youtube No campo comentários Para que vocês possam acessá-la Quantas vezes achar necessário Para desenvolver a sua aprendizagem Ok? Então nós vamos agora desenvolver Essa atividade interativa Para aprendermos um pouco mais Sobre o uso do gerúndio E nesta situação Nós vamos falar de regras especiais Porque quando nós formos acrescentar a terminação ING É importante que nós Fiquemos atentos a alguns detalhes Então essa atividade É um desafio Para nós aprendermos Quando devemos acrescentar o ING E observar a terminação do verbo Então vejamos De um modo geral Nós colocamos o ING No final do verbo Para formar o gerúndio Mas existem exceções Então vejamos A primeira exceção Toda vez que o verbo terminar Com a letra E Vejam aqui Drive O verbo dirigir Então nós devemos Tirar a letra E E acrescentar o ING Então vejamos aqui Outros verbos Que seguem esta regra Dance Dançar Ride Pedalar Ou cavalgar Depende do contexto And Write Escrever Então o que é que estes verbos Têm em comum Eles terminam com a letra E Por isso devemos Retirar a letra E Para acrescentar o ING Próxima regra Double consonant Então vamos dobrar a consoante Para acrescentar o ING Em qual situação Quando o verbo terminar Em CVC Ou seja Consoante Vogal Consoante Veja aqui este verbo Cut Cut Ele é Formado Apenas por Consoante Vogal Consoante Next one Próximo Stop Consoante Vogal Consoante Run Consoante Vogal Consoante And Begin Também termina em Consoante Vogal Consoante Então vejamos Cut Cortar Stop Parar Run Correr Begin Começar Esses quatro verbos O que eles têm em comum? Todos têm No final Consoante Vogal Consoante Então nessa situação Vamos dobrar a última Consoante E acrescentar ING A última exceção Vejam que são Os verbos terminados Em I É Vejamos que eles têm em comum Justamente o fato de terminarem Com as letras AI Ou seja I É Então o que é que vai acontecer Nessa situação? Vamos Substituir o I Por Y E depois Acrescentar ING Então estes verbos Que restaram Nós vamos aplicar A regra geral E qual é A regra geral? Apenas No final do verbo Acrescentar ING Work Trabalhar Walk Andar Go Ir Play Jogar Tocar Ou brincar Ok, students? Encerramos então A nossa atividade Nós temos aqui A pontuação E vocês podem depois Exibir as respostas Para fazer a revisão Do conteúdo Ok? So Just a moment Please, students Só um minutinho Por favor Vamos prosseguir Com a nossa aula De hoje Let's practice You can do it Então vamos agora Lançar o desafio Da nossa aula E você É capaz De fazê-lo Com certeza Acredite nisso Let's go Agora é a sua vez De produzir Um infográfico Escolha um tema De sua preferência Pode ser Por exemplo Sobre as atividades Que você quer desenvolver Nas suas férias Ou sobre Os seus projetos De vida Capricha Ok? E eu trago aqui Para vocês Novamente Mais um exemplo De um infográfico Para que vocês Possam se basear Tanto no primeiro Quanto neste aqui Se nós fizermos Uma leitura geral Desse infográfico Work Ele mostra E ele mostra Qual o percentual De pessoas Estressadas E as consequências Desse stress Em diferentes lugares Então no primeiro momento Na América No segundo Na Inglaterra E no terceiro Na França Então Sigam as dicas Que eu dei para vocês Na aula de hoje A respeito Desse gênero textual Muito utilizado Na atualidade E caprichem Sejam criativos E produzam O seu texto Ok? Mas eu fico aqui Esperando Que você me conte A sua experiência Ao produzir O infográfico E logo depois Você pode mandar Esse infográfico Para nós Através Do e-mail tv.anosfinais Arroba Seduc.feiradesantana .ba.gov.br Ou para nosso Instagram Arroba Caminhos Da Educação TV É claro Que você pode Mandar um texto De até cinco linhas Contando a sua experiência Ou se você preferir Faça uma foto Do infográfico E mande para nós Em anexo Mas é importante Ao fazer a foto Que você observe A qualidade Se está bem nítida Coloque o celular Na posição Horizontal Ok? Observe Como está a luminosidade Para que a sua foto Fique bem legal Fico aguardando Ok, students? E chegamos então Ao final da nossa aula De hoje See you next class Bye Vejo vocês Na próxima aula And thank you For today E obrigada E obrigada Por hoje Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto